Olá, meu amigo! Vamos lá! Hoje vamos ver aqui nesse vídeo a aula sobre o Simple Present. Lembrando que aqui no meu canal já tem um vídeo aí do Simple Present na forma interrogativa e negativa com relação ao Short Answers, respostas curtas aí. Então o que você tem que observar aqui no Simple Present? O Simple Present ele vai expressar então ação habitual ou do cotidiano. Ok? Então a conjugação verbal é bem simples, só que você tem que observar alguns detalhes aqui bem importantes. Por exemplo, vou pegar um verbo aqui, o verbo play. Então seria jogar aí, brincar, sei lá, play. Aí olha só, então eu falo assim, eu jogo, eu jogo, eu jogo futebol. Aí você tem que tomar cuidado nisso aqui, ó. Se for he, she ou it, aqui no caso, o verbo de maneira geral, tá? Isso aqui é a regra geral, vai acrescentar um s aqui. Beleza? E aí pra forma interrogativa, né? Pra forma interrogativa, aqui no caso vai ter o does, e aí quando você coloca ali o does, o s, ele sai daqui, tá? E entra em interrogativo. Então does he play, does he play, ok? E quando for pros demais, né? Você vai colocar o do, do I play futebol e a pergunta lá, ok? Um detalhe importante, principalmente que eu vi até na prova da SPSEX, eles querem saber se você sabe observar quando é que entra um verbo to be ali e quando é que entra o verbo auxiliar do does, ok? Então eu vou te mostrar aqui agora. Então observe aqui, ó. Nós somos estudantes. Nós estudamos inglês. Então, se eu quiser, por exemplo, se eu quero colocar na forma interrogativa essas duas frases, ok? Aqui é o seguinte, ó. O verbo é isso aqui, ó. Então nós somos. Então a forma interrogativa, ele vem aqui pra frente, ok? Então vai aparecer a resposta, vai aparecer como é a forma interrogativa aqui embaixo pra vocês, tá bom? Aí você observa aí. Aqui, ó. We study English. Então, se eu quiser colocar na interrogativa, aqui eu não posso. Agora eu não posso colocar esse aqui, aqui, ó. Não posso fazer isso, beleza? O que eu tenho que fazer, então? Eu tenho que usar um verbo auxiliar. Então eu tenho que usar um verbo auxiliar aqui. Qual é o verbo auxiliar que eu vou usar? Aqui é o do, porque é o we. Se fosse he, show it, eu usava o does, ok? E aí a interrogativa fica interrogativa, ok? E a negativa, eu coloco, ó. We, do not, ou então don't. E aqui o are, né, vai ser are not, ou então aren't. Assim, aren't. Beleza? Então você tem que observar isso aqui, tá? Se o verbo de ligação aqui, ó, ser ou estar, ou se aqui é um verbo que é até ensinado na escola, né? Um verbo de ação, né? Que vai expressar algum tipo de atividade, alguma coisa relacionada ao que o sujeito ali tá fazendo, né? Beleza? Então, após essa explicação aí, vamos então para os exercícios, para as questões de prova. Questão de número 1, caiu na prova da EA de 2018. Então ele vai falar assim, né? Good day, my name is Sheila. I'm from Melbourne, Australia. Qualha, my, aí ele quer saber o que é para completar, né? Você vai ver as opções aqui, e aí você tem essas palavras aí, né? Então, a primeira lacuna, né? Aí a segunda e a terceira. Então, olha só, você vai, a primeira lacuna você vai completar com husband ou husband. Então, aí a singular ou plural. Tá lembrando que husband, né? Husband significa marido, né? Então, ela vai falar, ó, meu marido é de Montreal. Ó, my, aí o espaço, né? Is from Montreal. Aí olha a importância de você saber o verbo to be. Você vê que o is, ele vai estar indicando, então, um substantivo, né? Alguém aí no singular. Então, aqui o que deveria ser? Husband. Então, aí a letra C e a letra D, tu já elimina. E aí você fica entre a letra A e a letra B. Vamos ver aqui, então, a letra B, ó. Aí falou que é de Montreal, no Canadá, né? We live in Sydney. Moramos em Sydney. A lot of... Então, muitas... Aí eu falo, muitas pessoas, né? Ó, living in Australia. Então, muitas pessoas, né? Que vivem em Austrália. Aí é só observar o seguinte, né? Tem aí a palavra people e eu tenho peoples. Essa palavra peoples, ela até existe, mas não é muito usado. A palavra peoples, no plural, seria usada para, se você estiver falando, por exemplo, assim, dois povos, por exemplo, né? Mas o plural aí de pessoas é usado a palavra people, ok? Então, aí você já vê a alternativa correta. Então, a letra B, que é por eliminação, né? E aí você vai ver, né? Living in Australia come from other countries. Vem de outros países. Beleza? Agora, a questão de número 2, né? Na prova da ESP-SEX aí, 2017. Ele pede para você completar, então, os espaços aí com um desses verbos auxiliares aí. Então, você tem que observar. Nem é necessário também se preocupar tanto, assim, na tradução do texto, porque aqui é gramática. Então, você tem que observar o sujeito aqui, né? Principalmente o verbo e o sujeito. Então, o texto, ele fala, né? Na ordem aí de entender o contexto da megacidade, né? Nós devemos entender a função das linguagens usadas nas comunidades. Aí ele pergunta, how, né? Então, como? Então, aí você percebe aqui, né? Achamos o verbo, interact. Ele tá, então, no simple present. E aqui temos, então, o sujeito, ó. Language Communities. Como as comunidades aí, de linguagem, interagem nas megacidades. Ok? Então, se é simple present, o verbo auxiliar a ser usado aqui, vai ser o do. Ok? Então, vamos observar qual a alternativa lá que tem o do. É a letra B ou a letra E. Ok? Segunda coluna é o R. Como tá ali, né? E a gente vai observar o porquê. Então, ele fala, what tensions are caused by... Então, aqui, nós podemos perceber, né? A estrutura aí da voz passiva. Então, é o R também, porque, ó. What tensions, as tensões, né? Concorda ali com o R. E aí, a segunda, ele pergunta, né? What rule language play the power structure? Então, qual é a função aí que a linguagem joga aí com o poder da estrutura? Então, o que você tem que observar, né? Language, agora aqui, né? Tá na função aqui do sujeito, né? Em seguida, o verbo, ó. Play. E aí, esse verbo aqui, nós podemos observar... É, verdade, esse sujeito, né? Podemos observar que tá na... Utilizando a terceira pessoa aí do singular. Então, nesse caso, usamos o DAS. Ok? Por isso, então, a alternativa correta é a letra E. Questão de número 3. Ele fala pra você escolher a opção, então, que contém... Aí, a forma negativa dessa palavra, né? Ateístas are prone to discrimination. Então, é... Pra você também colocar aqui na negativa. O que você tem que observar? Tem que observar também a questão do verbo, né? Então, ateístas are prone. Então, você tem aqui... O are. Então, os ateístas são propensos aí, né? A discriminação. Então, são, percebeu aqui, ó. Então, bem tranquilo. O que você vai fazer? Você vai colocar ele na negativa. Qual é o... O are aqui na negativa? Aren't. Aqui, ó. Então, ateístas aren't prone to discrimination. Ok? Acho que isso aí foi bem tranquilo, né? Agora, a questão de número 4. Ele pede pra você colocar essa frase aí na forma afirmativa. Então, ele fala, ó. Don't give up. Então, tipo assim. Não desista. Então, você observa que essa frase, ela tá no imperativo, né? Então, o imperativo, né? Escrito aí com... Aí, na forma imperativo. É como se você observa muito, assim, em placas, né? Nesses lugares, assim, que é um aviso, né? Então, o imperativo pode ser aviso, uma ordem, né? E você vê que o sujeito aqui, né? Não aparece, ó. Não tem, ó. Don't give up, tá vendo? Então, pra qualquer pessoa que lê ali, é um aviso pra pessoa não desistir. Então, como é que faz pra colocar essa frase, então, que tá no imperativo, Porque você não vê o sujeito aqui na afirmativa. É bem tranquilo, ó. Basta você tirar aqui o don't e aí vai formar a palavra... Vai ficar a palavra aqui, né? Give up. Que é a alternativa letra D. Beleza? Bem tranquilo isso aí também. Beleza? Então, você fez algumas questões aí. Espero que você tenha acertado. Se você tiver alguma dúvida, você pode deixar aqui o comentário aqui embaixo, beleza? Lembrando que as questões aí estão na descrição do vídeo também, pra você poder observar melhor, tá? Refazer a questão. Qualquer dúvida, então, escreve pra mim aí aqui nos comentários, que eu vou estar tentando aí ao máximo tirar a sua dúvida. Beleza? Então é isso aí. Não desanime. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho